A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele podia ser ríspido e arrogante, mas em seu auge e nas mãos de grandes diretores como Howard Hawks ou John Ford, Wayne era um ator cuja simples presença na tela dava vida a qualquer filme. Nos anos 30, a presença de Marlene Dietrich na tela era uma celebração da feminilidade tranquila, torturante, um desafio para qualquer homem. O nome de Dietrich evoca a essência do encanto feminino. Fotos do estúdio mantém sua imagem como um dos maiores ícones de glamour cosmopolita e atração sexual deste século. Algumas dessas fotos também fazem menção ao romance que Marlene Dietrich teve com John Wayne no início dos anos 40. Seria improvável vê-los atuando juntos e como casal, mas foi um romance apaixonado. John Wayne nasceu Marion Michael Morrison em Winterset, Iowa em 1907. Quando criança foi para a Califórnia com a família. Após estudar como bolsista na Universidade da Califórnia e sofrer uma lesão que interrompeu sua carreira esportiva, o jovem Marion Morrison, conhecido como Duke, conseguiu emprego como assistente no estúdio Fox com a ajuda do astro cowboy Tom Mix. O primeiro filme em que trabalhou foi Mother McCree, dirigido por John Ford. Foi o começo de uma longa amizade com Ford. O próprio Ford deu a Marion Morrison sua primeira chance de atuar, convencendo o diretor Raul Walsh a escalar seu protegido, que agora se chamava John Wayne, no espetacular filme A Grande Jornada. A Grande Jornada foi um fracasso e obrigou Wayne a ficar muitos anos fazendo filmes baratos. Mas foi como o cowboy que o Wayne ganhou fama entre os cinéfilos. Ele era alto, bonito e tinha ombros largos. Wayne não precisava representar muito. Mas seu característico andar meio desajeitado estava bem treinado. Wayne trabalhou no estúdio Monogram e depois no Republic. Nos anos 30 fez cerca de 100 filmes, em geral como astro de faroestes de matinê. Chegou inclusive a se arriscar como cantor. Em 1939, John Ford fez questão que o Wayne fizesse o papel de Ringo Kidd em No Tempo das Dirigências. O filme viria a revitalizar o futuro dos faroestes. No tempo das diligências, também revitalizou a estática carreira de John Wayne. Wayne havia passado dos faroestes B para o estrelato. Em breve teria de enfrentar algo bem mais intenso que as guerras contra os apaches. Marlene Dietrich. Ironicamente, no momento em que John Wayne estava em ascensão em Hollywood, Marlene Dietrich enfrentava a decadência. Ao contrário de Wayne, Dietrich havia sido soberana como a rainha dos eventos sociais. No filme Marrocos, usou um vestido de festa para perseguir Gary Cooper da legião estrangeira no deserto do Saara. Sua parceria com o diretor Josef von Sternberg havia transformado uma dona de casa berlinense no rosto mais mágico e na voz mais envolvente do início da era dos filmes falados. E as pernas também eram bonitas. Mas com a ausência de Sternberg, parecia que Dietrich se tornara uma caricatura. Uma atriz brilhante fazendo o papel de Dietrich em vez de ser ela mesma. Marlene Dietrich nasceu em Berlim em 1901. Sempre escondendo sua verdadeira idade, Dietrich mais tarde narrou seu início de carreira na Alemanha, nos palcos e nas telas. Foi só em 1930 que o diretor Josef von Sternberg fez de Dietrich uma estrela no filme Anjo Azul, rodado na Alemanha. Quando ela cantou Fall in Love Again, o crítico James Agathe escreveu A razão debateu-se em seu trono. O estúdio Paramount fechou o contrato com Dietrich e a levou para Hollywood com o marido Rudolf Sieber e a filha. Dietrich era o mais recente nome na longa lista de estrangeiras em Hollywood. Como nem todas essas mulheres exóticas haviam feito sucesso, a Paramount resolveu não arriscar muito e fez contrato para um único filme. No entanto, Dietrich ainda teria muito que provar. Ela chegar à Califórnia como rival de Greta Garbo, que após grandes sucessos no cinema mudo com John Gilbert, fez uma transição igualmente triunfante para os filmes falados em Anna Christie. O estúdio de Dietrich, Paramount, era o mais continental entre os grandes de Hollywood. Foi lá que von Sternberg dirigiu Dietrich numa série de filmes memoráveis. O primeiro foi Marrocos, uma aventura na qual Dietrich brincava com Adolf Monju e Gary Cooper antes de perseguir Cooper no deserto. Von Sternberg fez de Dietrich o núcleo enigmático de um mundo artificial com uma iluminação primorosa e a habilidade do diretor em criar uma composição pitoresca. Em O Expresso de Shanghai, Dietrich fez o papel de Shanghai Lily e seu rosto foi inesquecivelmente enquadrado pela fotografia de Lee Garms, que foi premiado com um Oscar. O filme e o elenco ficavam numa China criada pela mente de von Sternberg. É um mundo particular no qual o diretor e a câmera estão presentes para cultuar no santuário de Dietrich, ou ao menos a Dietrich imaginada por von Sternberg. Por que ele está tentando? Eu vou apresentá-lo com um pequeno tópico de minha sede. Você não dá para o ator, você promete para o ator. Eu não disse em que condição. Von Sternberg construiu seu devaneio com excelente iluminação, o que suavizou a marcante estrutura óssea de Dietrich e disfarçou seu nariz achatado, mais tarde corrigido por cirurgia plástica. Dietrich entrou com um estilo, sobretudo as roupas masculinas que usava com postura insolente. O visual Dietrich criaria a moda de usar roupas masculinas, mas só ela sabia fazer isso e manter-se intensamente feminina. Von Sternberg não se contentou em cultuar de longe sua criação. Ele e Dietrich tornaram-se amantes, mas Marlene não pretendia ter apenas um passeio. Gostava de homens e mulheres. A poesia visual que ela inspirava em von Sternberg é seu legado, tanto para ele quanto para nós. Em A Imperatriz Galante, von Sternberg escalou Dietrich em meio a peles brancas, como a depravada Imperatriz Catarina da Rússia. Em seu último filme Juntos, Mulher Satânica, de 1935, ela fez uma ninfomaníaca. O filme criava um cenário espanhol tão fantasioso que o governo da Espanha fez um protesto formal. A Paramount recolheu o filme, mas só depois do fracasso de bilheteria. Foi o fim de uma das maiores parcerias do cinema. Nem Dietrich, nem von Sternberg voltaram a criar o arrebatamento dos sete filmes que fizeram juntos. Outros diretores tentaram reacender a chama. Em Desejo, Ernest Lubitsch transformou a fan fatal Dietrich numa comediante. Ele contou com a ajuda de Gary Cooper, seu parceiro em Marrocos. Em 1937, Dietrich foi à Inglaterra, aos estúdios Denham, para fazer o amor nasceu do ódio para Alexander Corder. Contracionou com Robert Donovan e recebeu quase meio milhão de dólares. Conte, Alexandre Vladinor. Doctor, the minister, betrothed to Colonel Adraxie. Conte. We congratulate you. Colonel Adraxie is a very lucky man. Do you want to be shot? No. But I want to be shot. I hate you all. I despise you. You're right, Vernon. Long live matter. Long live matter. When did you fall in love with me? First time I saw you. Get up, I said. Get up. You turned. Now I was lost. Dietrich passou a ser um trunfo bonito, mas supervalorizado. Quando a Paramount soube que ela havia caído para o número 126 nas bilheterias, tomou as rédeas de seu contrato. Ela ficou dois anos fora das telas, até fazer Frenchie, a geniosa rainha do bar em Atira a Primeira Pedra. O público masculino adorou Marlene, mas ela estava longe de A Imperatriz Galante. A decadência levou Dietrich ao estúdio Universal, onde conheceria o herói dos faroestes que estava em ascensão, John Wayne. Dizem que Marlene viu John Wayne pela primeira vez no refeitório do estúdio. O observou e disse a seu colega, o diretor, Tay Garnett. Compre isso para mim. Com o recente sucesso de No Tempo das Diligências, Wayne já havia sido convocado pela Universal para atuar com Dietrich em A Pecadura. Antes do início das filmagens, Dietrich chamou Wayne em seu camarim. Trancou a porta e levantou a saia, mostrando um relógio que estava em sua coxa. Ela disse a Wayne, ainda é cedo, querido. Temos muito tempo. A porta continuou trancada. Não demorou para o romance entre Wayne e Dietrich virar assunto principal nas rodas de fofocas. Marlene apresentou Wayne, que ganhava apenas 400 dólares por semana, ao seu agente, um sueco chamado Bo Rups. A imprensa perseguia o casal nas casas noturnas de Hollywood. Marlene, cuja domesticidade natural encobria sua imagem de Femme Fatale, cozinhava para Wayne e levava suas refeições ao set diariamente. O casal ia à praia e nos fins de semana saía de Los Angeles para relaxar em Montecito e San Luis Obispo. Isso desagradava a mulher de Wayne, de quem ele estava separado, e acabou de vez com o casamento. Também contrariado ficou Douglas Fairbanks Jr., que dividia as atenções de Dietrich com o escritor Erich Maria Remark. Na premiere de um filme, Dietrich juntou, diante das câmeras, Wayne, Fairbanks, Remark, Rudolf Siebert, com quem ainda era casada, Jean Gabin, também seu amante, e amiga Mercedes de Acosta. A Pecadora foi o melhor filme de Dietrich com Wayne, mas ainda assim parece uma reprise de Momentos Mágicos com Von Steinberg. Num remake de A Indomável de Rex Bitch, Wayne e Randolph Scott disputavam a afeição de Dietrich. Fizeram a mesma coisa em Pittsburgh, em que Scott saiu vencedor, ao menos no filme. Para Dietrich, o apelo físico de Wayne era evidente. Fairbanks era uma companhia sofisticada. Remark era o estímulo intelectual. Mas a terceira esposa de Wayne, Pilar, mais tarde analisou a questão de forma diferente ao dizer que Dietrich foi a primeira pessoa no meio cinematográfico, com exceção de John Fogg, que levou Wayne a sério. Segundo Pilar, ela fez Wayne se sentir homem novamente, tanto na cama quanto em cena. Infelizmente, Dietrich não foi tão generosa anos mais tarde, afirmando talvez injustamente que o Wayne era um bronco que a havia usado para aumentar seu salário. A Segunda Guerra veio resgatar Marlene Dietrich. Ela podia ironizar a si mesma se isso levantasse o moral. Em seu país e em outros, o esforço de guerra de Marlene Dietrich foi aplaudido no mundo todo. Nos anos 30, Hitler havia tentado, sem sucesso, atrair Dietrich de volta à Alemanha. Mas em 1937, ela se tornou cidadã americana e na guerra trabalhou incansavelmente para o tio Sam. Seu público masculino estava agora na frente de batalha. Encantados com um beijo de Marlene Dietrich. Nos anos de guerra, as incursões de John Wayne no campo de batalha foram preservadas em celuloide, em filmes de ação exagerados. Mas filmes como Fomos os Sacrificados, de John Ford, estrelado por Robert Montgomery, foram louváveis exceções. Foi com Ford que Wayne fez a cultuada trilogia do diretor, cuja primeira parte, rodada em 1948, Sangue de Heróis, trazia também um traiçoeiro Henry Fonda. Um ano depois, Ford fez a sequência de Sangue de Herói, Legião Invencível. Encerrou a trilogia em 1950 com um Rio Bravo. Em filmes feitos mais tarde, como Rastros de Ódio, de John Ford, John Wayne mostrou sua intensidade interpretando um homem só e obcecado, traído por sua própria teimosia. Quando fez O Homem que Matou o Fascínora, Wayne já tinha seu lugar como um dos arquétipos do cinema norte-americano. Esse é o meu estado, Alain. Você ouviu ele, cara. Pega-a. Eu disse você, Liberty. Você pega-a. Wayne era um ponto de referência como uma das grandes colinas dos faroestes de John Ford. Sua própria grandeza acabou gerando esta homenagem de um velho amigo, Ronald Reagan. Ele era a personificação de um ideal americano. Ele portou-se heróicos indivíduos que estavam dispostos de tomar um lugar. Menos com coragem e convicção. Ele representou o tipo de pessoa que os americanos admiroam profundamente. O tipo de pessoa que o seu carácter contém os perigos da fronteira e a savagera da guerra. Nós gostaríamos de pensar que ele refletiu o tipo de indivíduo a quem nós damos nossa liberdade. A sua maneira, Marlene Detriche também foi monumental. Seu perfil é imediatamente reconhecido, assim como o de John Wayne. Representavam uma Hollywood antiga, cujos deuses, um a um, perdiam força. Em 1961, ela e Wayne foram ao enterro do primeiro parceiro de Detriche na Paramount, Gary Cooper. Wayne continuou seu caminho e recebeu um Oscar em 1969 por sua atuação como Rooster Cogburn em Bravura Indômita. Ele parecia haver vencido o câncer nos anos 60, mas o problema voltou a torturá-lo na década seguinte. Com a ajuda de sua família, enfrentou a doença com muita coragem, humor e humanidade. Qualidades que mesmo seus inimigos eram obrigados a reconhecer. Quem viu jamais esquecerá o caminhar lânguido de Wayne nas escadarias do Oscar em abril de 1979. Semanas depois, John Wayne faleceu. Em seus últimos anos, a carreira de Marlene Detriche em teatro e cabaré ainda contava com um grande encanto revelado por Josef von Sternberg. Dizem que em raros momentos ela sussurrava na ausência dele. Onde está você, John? Marlene Detriche morreu reclusa em seu apartamento em Paris em 1992. O romance de Detriche com John Wayne no início dos anos 40 foi uma união incrível de grandes opostos de Hollywood. Deu ao Wayne mais confiança profissional e pessoal, mas a enigmática Detriche depois se afastou dele. Como John Wayne, Marlene Detriche se tornou um ícone do cinema. Após os sucessos com von Sternberg, o talento e a inteligência de Detriche foram mal aproveitados por ela e pelos outros. Mas ainda assim, ela continua nos provocando em fotografias e nas telas. O apelo de John Wayne é universal. O rigor da meia-idade transformou-se mais tarde em docilidade e bom humor, pegando de surpresa seu público. O humor de seus últimos anos ficou registrado em Bravura Indômita. John, você lembra-se de mim. E aí A CIDADE NO BRASIL